Música Um dos maiores vestibulares do país acontecendo hoje aqui na cidade de Itu. Nós estamos no SEUNSP e nem a chuvinha atrapalhou os candidatos, não é professor Hércules? Isso mesmo, Helen. Nem a chuva atrapalhou o nosso vestibular. Nós tivemos uma frequência maciça, nós tivemos vários candidatos, salas cheias, lotadas. Então a chuva é bem-vinda, muito bem-vinda e não atrapalhou o nosso vestibular. São 56 anos de tradição, oferecendo educação para Itu e toda a região e para alguns lugares do nosso Brasil também. E nós temos aqui atualmente funcionando 65 cursos, 18 deles são reconhecidos pelo Guia do Estudante, 3 e 4 estrelas. E mais de 15 cursos reconhecidos com nota 5 pelo MEC. Professor, foram 4 mil inscritos para esse vestibular. Qual foi o curso mais procurado? Na realidade, Helen, nós temos vários cursos que são muito procurados. Praticamente todos. Nós temos a engenharia, que praticamente estão com todas as matrículas completas. Os cursos da saúde também, de gestão. O curso de gastronomia também, que nós já temos muitos alunos inscritos. Educação física. Ou seja, praticamente todos os cursos têm uma procura muito grande, principalmente pela qualidade que nós oferecemos. E falando em qualidade, Helen, nós temos uma infraestrutura magnífica para oferecer para o nosso aluno e para o trabalho que os nossos professores desenvolvem com esses alunos. E professores esses, que são especializados na sua área, são profissionais de mercado, que já atuam no mercado ou que já atuaram no mercado por muitos anos. E para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais da faculdade, ou até mesmo conhecer, tem possibilidade? Com certeza. Venha nos visitar, que o campus é aberto à comunidade. Nós acompanhamos as visitas, temos pessoas que podem acompanhar e os coordenadores também podem fornecer informações sobre os nossos cursos. Lembrando que esse não é o último vestibular para quem quer ingressar na faculdade em 2015. Tem mais uma chance? Sim, na realidade nós temos duas chances. Tem o processo seletivo, que inicia agora e vai até o início de fevereiro. E no final de janeiro, início de fevereiro, nós vamos ter um outro vestibular também. É isso aí. Então vamos deixar o convite para o pessoal lá de casa, para quem quiser conhecer o seu UNSP, para quem quiser fazer uma faculdade, uma excelente faculdade, que venha para cá. Venha nos visitar e venha estudar conosco. É isso aí, é o seu UNSP, muito mais vida universitária.